Bota a cara, tu toma rajada, a tropa da Turquia te enche de bala Dois tiros na cara, tu beija a estrada, todo posturado, o drip que é sal Segue que for em 7, a tropa se cala, famoso AK, aquele que estraçalha Se tromba na pija, ele joga na vala, que vocês não trocam, só fala em fala É a tropa da Turquia, sabe que é o trem, famosa te enguiça e não conta pra ninguém Já vai subir suporte, se fazer de refém, se reclamar de novo pega o tagangue também Bota vulcaneiro na caixa e estoura esse grave, tropa tá pobre nunca, nós só anda é de nave De uniforme, chave, adidas ou de nike, eu te matei no rolas e juro que nem foi rápido Vem cá, vem cá, vem cá Onde é você? Toma aqui, mostra pra mamãe Para, para, para Olha lá o Dindo, o Dindo, o Dindo que só faz besteira com a minha filha, o meu amor você é a cara do seu pai, eu ainda fiquei, ah, totoso, 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 tot Tem que comer chocolate mesmo. Ah, chocolate, doutor. Eu lavei minhas mãos, olha isso, não tem condição não. A mãe cordinha do pai. Muito linda, mano. Não, é, demais, demais. Você já entendeu dela? Entra aí, você vê. Meu pai não. Isso é peidou, Clarinha. Olha as linhas do cinto. Nossa, que fedor, Clarinha. Pode ficar com ela, pode ficar com ela. Que fedor, meu Deus. Que fedor, meu Deus. Tô vendo, na verdade, o cinto. Tô vendo, na verdade, o cinto. Tô vendo que você acha. Eu? Rapaziada, bora, gente. Eu vou lá deitar. Ah, deitar ele. Que peio. Acordei sem nada. Não sei. Oi, Itália. Segunda opção. Tietaine, chumiu. Tietaine, chumiu. Eu falei assim que vai trocar a foto dela. Só uma noite. É Tietaine doido. É doido. Que bonitinha a carinha dela. Tô sentindo, tô sentindo. Tô sentindo assim, ó. Tô sentindo. Tietaine. Tietaine. Vai voltar aí. Filha, vai ali naquele cara ali, é de rosa. Chama assim, oi, Tietaine. Vai lá. Ah, Tietaine. Tietaine. Não, 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 não. Tu não fez isso. Tietaine. Não pode, não pode. É palavrão isso, é palavrão. Ah, Tietaine. É palavrão. Ah, hoje eu Tietaine. Ah, não. Ainda ganhou hoje. Ah, não, cara. Ah, hoje eu Tietaine. Do campeonato. É, meu amor. Tá vendo? Senta com seu irmãozinho ali, com o mano. Não sei, vamos ver. Eles tão vindo pra cá, velho? Pode ser fã, né? Ó, tão vindo. E a tropa, é? Canta pro mano que você aprendeu com seu pai. Que que você aprendeu? Ah, tô parado que acharão tem. Não sei, hein? Não sei, hein? Já não conta ninguém. Ai, fofinha. Já vai subir suporte. Acha ninguém bem. E a brava ainda. Então, bota da internação. Olha lá, que que é aquilo, meu Deus? Que que é isso, gente? A Clarinha, a Clarinha, a Clarinha, a Clarinha. Não, ela já saiu. Ah, não faz. Clara, você não sabe quem é, Clara. Ah, memeios, mamã. Muitos memeios. Não, amor, mas não pode correr assim. Muitos memeios. Ó, a mamãe já te falou quantas vezes isso, Clara? Que não é pra correr. Muitos memeios. Quantas vezes a mamãe falou? Quantas vezes a mamãe falou pra você? Olha pra mim. Olha pra mim, vem aqui. Quantas vezes a mamãe falou pra você que não é pra correr, né, mamãe? Hein? Quantas vezes? Não sabe? Então a mamãe vai fazer o seguinte. A mamãe vai tirar todos os ursos da Clarinha agora. E os Legos. Por quê? Porque correu. Vem aqui. Vem aqui que eu tô falando com você. Clara do calote. Bem aqui. Papá! Olha pra mamãe. Quem que... A mamãe, quando você tá falando com você, se vira as costas e sai correndo? A Clarinha triste, mamãe. Hein? Quando a mamãe tá falando com você, a mamãe se vira as costas e sai correndo? Não. A mamãe alguma vez já fez isso com você? Sim, a Clarinha tá triste e a mamãe tá triste com a Clarinha. A gente tem que se entender. Não é pra sair mais correndo, Clara do calote. Tô falando sério com você. A Titucu, socorro. Não. Socorro por quê? Socorro. Mamã malvadona. Malvada porque a mamãe tá tentando te proteger, Clara. Ai, não sabe, mamãe. Vem aqui. Não é mais pra virar as costas pra sua mãe nem sair correndo. Tá entendendo? A Clarinha tá bem entendendo. A Clarinha vai ficar de castigo. Vai conhecer o cantinho do castigo. Tá bom? Vou devolver só o uso daqui a pouco, pra Clarinha pensar no que ela fez. Que foi errado e que a mamãe não gostou. É pra respeitar a mamãe. É, respeitar mamãe, papai e todo mundo. Tá bom? É. Então vamos. Depois a mamãe devolve. Pensa no que cê fez. Ah, mamãe. De renta. Tá bom então. Pode ser um desgraçado, né? Mano, os caras da Coca-Cola vêm buscar carro, mano. Os caras deviam estar dragando Coca-Cola. Ih, esse aqui tá com mó voodoo, com mó catingão. Muda os memeiros. É, você viu? Muitos vermelhos, amor. Muda os memeiros. Vermelhos. Cadê o pai? É o relâmpago do Marquinho, Clarinha. Fala relâmpago do Marquinho. Isso é muito difícil essa palavra. Cachau. Fala pra eles. Cachau. 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 Não, fala relâmpago Marquinho. Apaga o Marquinho. Tadinha a mão dos ricos. Sai, bebê. Mamã. Mamã. Pegou o jutil. Ah, papá. Mamã. Pegou o jutil. Vida, a gente vai render eles todos. É bom subir lá com a Clarinha Caso tenha um problema, tá? A Maria foi dormir A Maria tá de bicicleta por aí Eu gritei chamando ela, mas ela não me ouviu não Liga pra ela depois Vou ligar Ela entendendo direito Clara, você tá um caso sério, filha Tá um caso sério, você Tá sério Tá brava Tá brava Ai, pega a garganta, não sei por que eu tô fazendo isso ainda Tá brava, mamãe Por que tá brava com a mamãe? Ah, hoje, hoje, carinha Porque mamãe pegou os olhos Senta aqui com a mamãe Senta aqui com a mamãe, pra mamãe conversar com você Por favor Obrigado Mas sabia quando a Clarinha sai correndo? Do jeito que a Clarinha sai correndo A mamãe também fica muito triste com a Clarinha e brava Ah não, mamãe Não pode Porque ele tá brava Então, por que você tá brava com a mamãe, que a mamãe tirou o urso de você? A Clarinha pode ficar brava A Clarinha pode A Clarinha pode, mas a mamãe não pode? Não pode, mamãe Mas quem que ensinou isso pra você? A... 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 A Tia Manu Mas a Tia Manu Ensinou E tá errado A Tia Manu A Tia Manu A Tia Manu Não, mamãe vai conversar com a Tia Manu E vai conversar com a Clarinha A Tia Manu A Tia Manu Você não pode desobedecer a mamãe Porque é muito feio Mamãe tá aqui pra te proteger Pra te ajudar Pra te entender, entendeu? Ah, mamãe Não é pra te deixar triste ou brava Quando a mamãe fala pra você não correr É pra você não se machucar Porque a mamãe te ama muito Não quer que você se machute Não? Ah, muitos vermelhos, mamãe É muitos vermelhos Mas aí você espera os vermelhos cheguerem a parte de você Entendeu? Ah, não É, sim, meu amor Pode, sim, meu amor Ah, não Tem que parar com isso, filha Escuta o que a mamãe tá te falando Mamãe, alguma vez Já te falou alguma coisa pra te deixar chateada ou machucada? Ah, não, mamãe Então, por que você não confia na mamãe? Mamãe, confia em você? Ah, não sabe Não sabe? Mas tem que confiar Eu só sou a mãe, meu amor Tô aqui pra te proteger Pra te amar Pra educar você É Então, mas assim, ó Mamãe vai devolver o ursinho A Clarinha está entendendo tudo o que ela tá falando Tá bom? Mas se Clarinha correr de novo da mamãe Virar as costas quando a mamãe estiver falando A mamãe vai tirar o ursinho E só vai devolver depois de muito tempo E aí a Clarinha não vai nem mais ganhar Nem o ursinho, nem o chocolate Nem nada A Clarinha vai ficar Sem os brinquedos Tá bom? É, mas a mamãe conversa com ele Daí ele vai entender O porquê que Clarinha não pode mais ganhar chocolate Tá bom? Então tá aqui, ó A mamãe vai devolver o ursinho Caraca, Taylor E os Legos A Clarinha Muitos ursos Pega aqui Esses muitos ursos Boa Agora Você vai fazer o quê? Você vai se comportar E vai fazer o que você prometeu pra mamãe lá atrás Lembra que você prometeu pra mamãe Que você não ia mentir E que você não ia mais correr? Então assim Promessa a gente tem que cumprir Tá? Tá bom, mamãe Então pronto Obedece a mamãe Que a mamãe vai ficar muito feliz com a Clarinha Mas se não obedecer a mamãe fica triste Vai chorar Não Não chora não, mamãe Não pode Então pronto Mamãe te ama, tá bom? Tadinha, mamãe Ama mamãe Só a princesa Tadinha, princesa É a minha princesa Clarinha entendendo tudo Daqui 5 minutos Clarinha correndo A dedê Quer que o que é, filho? Tadê, mamãe Clarinha fugiu no primeiro ponto Primeira oportunidade As pegadinhas no chão As pegadinhas no chão As pegadas gigantes Deixa a mamãe ver Os dedê que tem aí No buchinho Mano, até hoje É uma sombra Pra saber que eu tenho Um amalgésico na mochila Né, véi? Carregar Essa bateria Dessa Babá eletrônica Filha Carregar Bonitinha Nossa senhora Deixa eu encher aqui Ai Minha garganta, cara Nossa, amanhã eu vou acordar lascada, véi Culpa de vocês Que fica falando que é fofo Ai eu faço Ai, tá vendo? Tá vendo? Minha garganta agora Tá doendo Não sei mais nem fazer Eu acho Ah, o bote voltou a funcionar? Que isso? Então, Arthur Tá, deixa eu ligar pra sua Sua tia A tia tia? Maria Ah, Maria Cadê Maria? Cadê você, princesa? Hum Tá passeando, bonitinha Tá bom Cuidado, tá? Qualquer coisa você me grita Tá bom Beijo Amalia, mamã Olha, Amalia Tá passeando Amalia Você acredita, filha? Amalia 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 Sei lá Olha, olha, olha Olha, olha A casa da Titi Alete A Titi Alete A Titi Alete Saudade da Titi Alete, filha O João não entregou Eu dei um úlcio Tá velho? E aí, Clarinha Menino Que isso que é? É no celular, pô É capinha no meu celular Ai, entendi É sua aqui? Pô, não Pode pegar ele Eita Ai, peraí Deixa eu Calma aí Deixa eu tirar ela de perto Aqui dos carros Amalia Amalia, filha Amalia, mamã Amalia Vamos passear com Amalia Vem cá Vem cá, deixa eu só Ixi, Mari Amalia foi Mari, a Dora Cara, eu reparto aqui de mim Beijão Beijão É bom sono Pronto, obrigada Senta, filha No colo da mamãe Torre, torre, mamã Torre, torre, torre Ui Apulha, apulha, apulha Apulha, apulha Apulha, apulha Apulha Apulha, apulha Apulha, apulha Apulha, apulha Apulha, apulha Caraca, José Quanto tempo Você segue, hein Muito tempo Apulha, apulha Apulha, apulha Apulha Sabia que a mamãe Era dona de uma mecânica É, a mamãe Era dona de uma mecânica E a mecânica ficava bem aqui Ó, vou te mostrar Soninho Tá com soninho Aqui Aqui Tá bem Aqui já foi demolida Sabe Ano passado a mamãe era dona Dessa mecânica A gente foi Onde que a mamãe Conheceu o papai Aí depois a mamãe abriu a mecânica Aqui Também fechou É Era bem linda a mecânica da mamãe A mamãe era rica A mamãe era rica A minha maria Boa noite lá Eu até amanhã, meu amor Tinha muito dinheiro Obrigada, meu amor Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, Johnny Bom descanso pra você Aí a mamãe Aí a mamãe vendeu a mecânica Pro tio Mike Tio Mike? Tio Mike Aí depois disso a mamãe ficou só trabalhando com o papai Trabalharam? É, a gente ficou Sete horas de live já? Contei Vou até Talia nascer Ai, Talia nasceu Nasceu? Nasceu Talia nasceu Mamãe Ah, Maria Ué? Sei Ah, Maria Adora Repete Tá 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 muito alto O volume dá pra ouvir Ué? Tá funcionando não, Daniel Tchau O que foi que você tá aprontando, Dona Maria Luisa? Não, eu tava vim aqui mesmo Ah Oi, Dona Oi, princesa da tia Ah, Titi É a Titi É a Titi Olha Titi Tô podendo viajar Nossa, ela é cheia das ovinhas Tô desculando Você viu como ela tá bonita? Tô Tinha Uma princesa 5k? Muito linda Parece 5k Você tá bem bonita Nossa, e essa bolsinha? Ah, doutor a Titi A Titi vai dar balinha pra você botar isso Ah, meu Deus Bocacinha em droga Isso, Dandara Dá doce pra criança Obrigada Nem parece que pariu dos dois eles A Titi é linda Para com isso Ah, não Ah, não Não, não gostei Ah, eu amo Titi Não Não Não, não é o Titi Titi Não, é o Titi É uma ofensa, cara Você não pode falar suas coisas É, Titi É palavrão É, Titi É palavrão Isso, para com isso Ah, me ajuda aí, Thalia É, não É Tio Rian É, Tio Rian Não, não, não Só ria, por favor Ok? Ah, ok Ok, tá bom Oi, eu vou trabalhar Júlio, beijinho pra vocês Ah, não, ah não, cara Que gostosa, mamãe E cadê os gêmeos? Domingo Cadê a Maria? Posso dar uma volta na sua bike? Cadê a Maria? Maria, pode O merda Maria Ah, Maria, vou embora Deixa eu ver a Pran Ei, Tia, coisa feia Ih, você se confetou Ah, não, minha Ah, precisa com o gomeiro ou com a lã? As duas As duas é feia, né? Ah, não tem disso Ah, Tia Que isso, prima? Não tem mais tapete Ah, tapete é essa mochila aí da sua mãe Ah, não A mochila é minha também A mochila é peita É Ah, aperta 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 É, peita Tá brava? Ah, tá Canta pra ele a música Canta A dopa do que a chave que eu sei Não mata ninguém Não mata ninguém Não mata ninguém Não busca fé pra menina O que? Busca fé o que? A bea não, Tia É, a mochila é linda, né, filha Não é bea nada Caraca, Tia Ela tem o gênio do pai dela De você também, surtada É, também Ué Surtada nada Eu bati Oi, gente Olá Olá Tranquilo? Tranquilo Ah, ah Acho que eu conheço essa aí, hein Conhece? Conheço Como é que é o nome dela? Como é que é? Clarinha Ah, Clarinha Que bonitinha Tá no... Como é que é? Tá no quadril aqui Tá segurando lá ou como? Tá segurando Tô segurando aqui do lado Da minha cintura Aqui, ó Tô segurando pela cintura Que bonitinha É, aqui na minha cintura Bebê com fota Tá parecendo o trem de lá Não, não, não O tic-toc lá do gigadinho É brincadeira Papai Noel, papai Papai Noel Papai Noel Oi, Papai Noel Oi, Papai Noel Oi, Papai Noel Faz de que estrela De presente A piques A piques A piques A piques Papai Noel Qual piques Papai Noel Tá com a bolsa recheada 4,1,31 Ela manda um piques De presente pra ela Bem legal Ah, piques de presente Papai Noel Mandei Clara O calote Obrigada, Papai Noel Obrigada, Papai Noel Tchau, tchau Ai, meu Deus Oh Oi O que que você tá perguntando? A Maria tá perguntando alguma coisa Nada Maria Maria Luísa A Maria Quem não te conhece que te compre Maria Pertinha Não, não, não Ela só tá passeando mesmo Tá passeando sozinha Trocou a gente pela solidão, é? Foi Pera aí, rapidinho Olha Olha que A Maria Claro Tá muito esquisita Essa história aí Tá muito esquisita Maria, Maria Hum Vamos ficar de olho nela Maria Espetinha Espetinha Ih, tô falando do Papai Noel, ó Vai pedir piques É o que, Nani? Meu Deus Do céu O que será que tá acontecendo, filho? Não acredito que o Beca fez isso, velho Meu Deus Esquisito, viu? Ih, foi com aquele Papai Noel Vamos seguir Não pode, mamã Não pode, não Não pode, não Ssss Psss Pssss Psss 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 O que que é que é do Pakistan? Eu a gente adalhe de meu mal Psss 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não pode ficar sozinha com os correntes que tentam ir na primeira época. Pode ir lá, Itália, relaxa. É sério, Itália. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau Tchau, tchau. meu pai não era o João quem? que? quem que era o meu foneau? eu perguntei o nome dele o nome dele era João ah, João João é isso, Gabi, eu vou te fazer aqui não vejo nenhum problema, eu acho vou ali comer, gente tô com fome vai lá, gente Maria, Maria Maria essa Maria, né, filha tá aprontando, né fica de olho nela é, não me dá de olho tem gente lá em cima Clarinha, Clarinha Marinha, Marinha Clarinha, Clarinha cadê, Maria, o dinheiro lá que eu te emprestei mais cedo o dinheiro? é, o dinheiro lembra? o dinheiro ela é quanto mesmo? verdade, eu vou comprar depois, Ashley porque eu acho que eu vou precisar muito, viu eu vou comprar rapidinho precisa muito eu sei, ele deu no fim abrigu gente, meu quer descansar? abrigu, não abrigu a Maria, ela falou abrigu Maria, fala no alto tentando ouvir alguma coisa e se ele foi revistada isso era a vitória você ficava falando comigo no rádio e a Itália era comigo um pouco e ele estava conversando com ela bom, descanso, Ashley até amanhã princesa só gente esquisita nesse Instagram, filha ai, eu tenho que fazer isso não deve só fazer essas duas e pronto tchau ora não sempre assim locker carvalho tchau E aí, olha só qual que é a pedanilha já, né? Tá bom. Tchau. Maria, Maria. Clarinha, Clarinha. Maria, Maria. Clarinha, Clarinha. Maria, Maria. É, Maria, você que engana a gente. Ah, Maria. Clarinha, Clarinha. Maria, eu quero enganar como assim. Maria, eu sou casada com o seu irmão, tá? Eu sou super estranha. Estranha nesse prédio, agora. O que tá acontecendo, então? Porque não tá acontecendo nada. Não sei não, viu? Esquisito. Ah, esquisito. Eu, hein? Né, Clarinha? Não se preocupa com os negócios esquisitos. Ah, que esquisito. Eu, hein? Ah, Clarinha. Clarinha, Clarinha. Maria, Maria. Clarinha, Clarinha. Clarinha, Maria. A gente vai chegar pra gente ver fantasma. Fantasma. Fantasma, Clarinha? É, fantasma. E aí? Que horas? Meia noite, ainda é porque ainda é cedo. Ah, não sei. Tá cedo mesmo? É. Clarinha! Ah, Chichi. Bem-meio! Oi, bebê. O que que você quer? Ah, ah, ah. Ajudar ele. Ajudar ele. Tidane tá ocupado agora, bebê. Tidane. Ah, meu pai. Tidane tá ocupado. Tidane pujado. Tá muito brava. Deixa eu pegar ela. Pega ela aqui. Peraí, Guilherme. Oh, meu Deus. Bonita. Ela sai correndo da sua mãe, sua mãe nem vê. Eu vi ela saindo. Né, Clarinha? Quer dar um passeio com sua tia? Pode dar um passeio, Clarinha? Olha. Aqui, vem cá. Deixa eu ajudar você a subir. Tá cansada já, acho que já já vou sair daí. Ah, vai, a mamãe não vai. Você não vai não, Itália? Vamos embora, Ju. Bora. Bora pra onde? Vamos dar um passeio pela praça, conversar. É, eu não consigo mais. Não consigo mais falar daquele jeito. Bora, 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 cadê? Bora, 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 bora. Nem sei onde eu tô indo. Quase fiquei cega. Foi bom. Ela tá nervosa, né? Deixa eu te ativogar, Eduardo. Deixa eu te ativogar, Eduardo. Deixa eu te ativogar pra cima. Tenta aí, tá. Gente, tipo assim... A Clarinha não é uma adulta. Ela não observa as coisas como um adulto normal pra chegar e perguntar... Ah, mamãe, por que você tá quieta? Entendeu? Vocês têm que entender isso. Abraça. Abraça. Nossa, será que isso tem pra todo mundo? Qual é a do mod gráfico? Eu acho que talvez seja do meu mod gráfico. Se for, nem todo mundo vê. Ixi. Ixi, parou. Ah, Maria. Pronto, continua. Dá pra... Dá pra ir assim, ó. E aí, você tem que ir, você tem que subir. Não, é do jogo. Não, é porque... Eu acho que é do mod gráfico que eu tô usando. Tem umas decoraçãozinhas de Natal. Nem todo mundo vê aquilo. Só quem colocou o mod, entendeu? Nossa, taninha. Que interessante essa praça. Pois é. Ah, bicho, mamãe. Bicho, filha. Na morte de bicho. Aonde, meu amor? Na morte. Ah, aqui. Bicho. A minha princesa chegou, a princesinha. Oi, princesinha. A bicho. A bicho. A bicho. Na morte de bicho. Ah, ela tá de roupinha nova, deixa eu ver. Oi, na morte de bicho. Tá, ela tá. Tudo bem? Ó, tá bem, você? Ai, que princesa. Graças a Deus. Que mal. A princesa. Tá andando muito de carro? A princesa. Aí sim. Olha você. Olha que fofo. Olha a mãe. Ali. Alice. Alice. Oi. Oi, Maria. Oi, Alice. Alice, né? Alice. 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 Alice, muito fofa. Ah, que linda, Alice. Linda, você. Tá aí. E Maria também. Obrigada. Não, não é nada. Vamos lá, não tem uma coisa no mar. Bora. Ah, boa é? Rapidinho. Espera aí, gente. Já volto. Vamos ali. Oi, mama, dói, dói. Rápido, rápido. O senhor volta e chama no mar. Dá pra falar no mar. Você bem. Oi, mama, dói. Dói, dói. Ah, obrigada, Ashley. Desculpa. Vínculo, lado errado. Não, vim. É, ela, né? Ah, Maria doida. Maria doida? Ah, cuidado, Maria. Maria doida. Amém. Amém.